Oi internet, eu sou a Stephanie e hoje eu vim aqui falar uma coisa pra vocês, né? Não sei se vocês me acompanham lá no Instagram, meu cabelo eu lavei e aí eu não prendi ele direito e parece que ele está desmoronando. Então, voltando, não sei se vocês acompanharam aí os últimos acontecimentos, mas eu fui pro Benenada, que é um festival de música que tem lá em Goiânia, é um festival super tradicional de música independente, acho que o ano que vem vai ser a 20ª edição e foi uma experiência fantástica, foi muito bom mesmo. E estar no festival me fez pensar um pouco sobre algumas coisas que eu já escutei quando eu falava sobre música, o que eu ia no show e uma galera ficava falando que eu era groupie ou que eu tinha virado groupie. Eu acho muito engraçado, engraçado pra não dizer, eu acho muito ridículo. Quando as pessoas assumem que o fato de uma mulher gostar de música, torna ela uma groupie. Primeiro que assim, né? Vamos lá. Por que que automaticamente você fala que gosta de música ou que você faz shows, ou que você não sai dos shows, o que realmente aconteceu comigo ano passado, eu ia em todos os shows que eu sabia. Tinha semana em que eu ia em 5 shows diferentes e eu amava, e eu curtia muito, e eu me divertia muito, eu conheci muita banda, eu conheci muita gente legal. As pessoas assumiam que eu estava nessa posição porque eu queria catar os caras, porque eu queria beijar os caras das bandas. E não porque eu me interessava pelo cenário da música, não porque eu gostava de ouvir música, não porque eu achava um ambiente dos shows legal, não porque eu era amiga de pessoas que estavam ali. Não, isso não passa pela cabeça, porque a nossa sociedade, ela é tão machista que ela imediatamente assume que uma mulher estaria interessada em alguma coisa que não é do universo feminino, né? Que a gente já falou, Zubis. É um conjunto de características que as pessoas impõem ao nosso sexo e que não necessariamente sejam naturalmente predisposições nossas a queremos ou gostarmos daquilo. E que daí qualquer coisa que saia desse estereótipo do que é feminino, obviamente nós mulheres só estaríamos interessadas. Por quê? Pra catar um homem. Porque nós vivemos em função de um macho. Como é heteronormativo isso, não é mesmo? Porque afinal, eu posso muito bem me interessar por mulher e não tem nada de errado com isso. Mas na nossa sociedade, o universo da mulher, ele orbita ao redor de um homem. Logicamente você estar interessada em alguma área que seja dominada por homens, faz de você uma mulher interessada sexualmente ou romanticamente em alguém que está ali. Eu acho que é um absurdo porque, mesmo se as mulheres estivessem no show pra dar uns beijos, isso não diminui o valor dela e nem faz com que ela esteja mais ou menos interessada na música que está tocando ali. Eu vou contar uma coisa pra vocês. Ano passado eu devo ter ido em uns 100 shows. Eu nunca contei, mas deve ter sido algo em torno disso. Eu nunca fiquei com ninguém de uma banda. A única pessoa que eu já fiquei que tem uma banda, eu descobri que tinha uma banda depois que eu tinha beijado. Eu nem sabia que a pessoa tinha porque não era nem no ambiente de um show. Eu acho que talvez, eu não sei. Talvez eu mereça aí a medalha comprovadamente fã de música e interessada em música. Ah, e aí, além disso, as pessoas assumem que a gente não entende de música. E isso não é um privilégio da área musical. Eu já vi várias amigas minhas que são mega interessadas em futebol serem chamadas de marinha chuteira porque vão em todos os jogos, que assistem aos jogos, porque se interessam. Mas não, ninguém acha que elas realmente se interessam, né? Que elas realmente entendem sobre futebol. Elas, na verdade, só estão ali querendo chamar a atenção de um jogador de futebol. Pra isso que as mulheres existem no mundo, pra irem atrás de um macho. Aí, eu fiz uma pesquisa ótima aqui no Google. Nossa, essa pesquisa realmente. Eu descobri que existem milhares de... Não é, não são milhares. Que existem muitos tipos de marias. Inclusive, nesse site, área H, existem 18 tipos de maria diferentes. Maria gasolina, maria chuteira. A maria chuteira está sempre presente nos jogos e treinos. A maria fotômetro, por exemplo, é apaixonada por fotógrafos. Mais do que pelos cliques que eles realizam. O que garante isso? Eu não sei. Eu, inclusive, descobri na minha pesquisa que existe a maria bitch. Que é a mulher interessada em homens que gostam de tecnologia. E em nerds. Por exemplo, estava na minha pesquisa que ela já viu todos os filmes do Star Wars. Já leu todos os livros do Senhor dos Anéis. Eu fico me perguntando por que, assim... A menina não pode ser interessada, de fato, né? Em tecnologia, nesse universo nerd. Ela não pode gostar de Game of Thrones de verdade. Ela não pode curtir o Tolkien de verdade. Ela está só preenchendo o requisito para se mostrar interessante para um cara. Que mundo, né, gente? Mas que merda. É muito difícil o mesmo ser aplicado a um cara, por exemplo. Por que não existe a mesma denominação para um homem? Um homem que vai sempre nos shows a fim de pegar a mulher, né? Porque o que eles estão fazendo de errado, não é mesmo? A gente foi criado nessa sociedade que vai sempre julgar uma mulher. Colocar ela dentro de uma caixinha construída pelos preconceitos de uma sociedade. Fundamentada em coisas muito machistas e muito antigas e muito retrógradas. E daí vai vir alguém falar assim... Ah, não. Mas eu conheço uma pessoa que fazia isso. Eu conheço uma menina que só faz nos shows para pegar homem. O fato de você conhecer uma pessoa que seja assim não comprova que todas as mulheres são assim. Também ninguém fala nada, né, dos caras que tem banda ou que toca algum instrumento só para pegar mulher. Não sei se vocês sabem, mas também tem, né? Ninguém fala que eles não são músicos o suficiente. Ou que eles não entendem sobre o que eles estão fazendo só pelo fato de eles fazerem isso para pegar mais mulher. Então, eu acho que a gente podia simplesmente assumir que o fato de alguém gostar de alguma coisa, que você relacione ao universo masculino, não necessariamente quer dizer que ela está interessada naquilo para pegar alguém, namorar alguém, casar com alguém daquele universo. Se a pessoa pega alguém, não significa que ela goste mais ou menos, ou que ela se interessa mais ou menos, ou que ela entende mais ou menos. Até porque tem várias pessoas que gostam das mesmas coisas, frequentam os mesmos lugares e acabam ficando juntas porque elas têm alguns interesses em comum. A gente devia enaltecer mulheres que estão presentes em universos majoritariamente masculinos. E incentivar que mais mulheres ocupem esses espaços, se interessem por essas coisas. Que mais mulheres estejam nos shows, estejam nos estádios, estejam presentes em eventos de tecnologia. Porque quanto mais mulheres estiverem nesses lugares, mais seguras também e mais acolhidas outras mulheres vão se sentir para também fazer parte daquele universo. Sem sentir que elas estão sendo julgadas o tempo todo, que elas não pertencem àquele lugar. Muita gente sente isso. Eu escuto o tempo todo um monte de mulher que vem falar que queria ir em show, mas tem vergonha porque não conhece, porque não quer ficar mal vista. Não se sente segura, porque tem medo dos caras assediarem. Então assim, a gente precisa sim ter cada vez mais mulher nesses lugares. Ocupar esses lugares que são nossos também. São tão nossos quanto são dos caras. A gente tem todo o direito de estar ali. A gente tem todo o direito de se interessar por isso. A gente tem todo o direito de ir atrás, entender, virar experte no assunto. O fato da gente ser mulher não muda em nada isso. E a gente muitas vezes sente deslocada nesses ambientes ou gostando de certas coisas, porque a gente não tem exemplos de mulheres fazendo isso. Não só estando nesses lugares, consumindo esse tipo de coisa, mas também fazendo esse tipo de coisa. Por isso é muito, 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 muito importante que a gente não só esteja nesses lugares, como a gente tenha representatividade em todos os âmbitos da sociedade. Na tecnologia, no esporte, na música. Na Fórmula 1, sei lá, existe Fórmula 1 de mulher? Não existe, né? Deixa eu descobrir isso. Corrida de carros e mulheres. Quantas mulheres piloto vocês conhecem? Eu, por exemplo, não conheço nenhuma, nunca ouvi nem falar. Tem aqui uma reportagem. Começar já é um desafio. A paixão por carros e automobilismo não é algo imputado às mulheres. Pois é, não mesmo, né? Com certeza ela é julgada e deve ter um nome aí, Maria Gasolina, sei lá, Maria, não sei, Velocímetro. Por isso, mulheres, façam parte das coisas, imponham sim sua presença nos lugares, estejam nos lugares e façam parte do que você quiser fazer parte pra gente olhar e a gente também sentir que a gente tá ali de alguma maneira, que a gente pode fazer parte daquele universo. Não vamos deixar que a sociedade nos diga do que a gente pode gostar e do que a gente não pode gostar, onde a gente pode estar pra ser respeitada e onde a gente não pode estar e a gente tem todo o direito de estarmos aonde a gente quiser estar. Por isso, eu gosto mesmo de música, eu vou em todos os shows, eu fico na boca do palco mesmo, eu canto junto, sem todas as letras. Então é isso, internet, muito obrigada por assistir esse vídeo e eu queria falar uma coisa pra vocês, né? O blog não existe mais, eu já falei disso em um vídeo, que você pode ver clicando aqui, tá de férias por tempo indeterminado, mas eu fiz uma newsletter. O que é uma newsletter? Um negocinho que você se inscreve e aí você recebe no seu e-mail um texto meu. Quando eu resolver escrever um texto, ele vai ser enviado pra você na sua caixa de entrada e você pode responder o e-mail que eu vou mandar pra você, o que você quiser. E você pode não comentar se você não quiser, você pode só ler. Eu vou deixar o link da newsletter aqui embaixo, você se inscreve. A primeira já foi enviada, eu vou reenviar pros novos assinantes. E é isso, um beijo e até depois. Tchau!